Oi, oi, gente! Segunda-feira trazemos unhas da semana. Confesso, é a última segunda-feira do mês de novembro? É, mas eu já tô no momento Christmas, no momento Natal, então, vermelho, né, gente? Eu selecionei, não é um só vidrinho, então, dois vidrinhos que eu gosto muito para unha especial dessa primeira semana de dezembro, que apesar de hoje ainda não ser dezembro, ele vem aí, gente. Ele já vem aí, muito próximo, então, vamos para nossas unhas natalinas e começando lá com vermelho. Primeira base que eu vou usar hoje é o tônico milagroso. Esse daqui é a base da segunda coleção SOS Unhas da Top Beauty. É a que eu menos usei, mas não... Gostei bastante, não vi um funcionamento maravilhoso, milagroso na minha unha. Eu só tô explicando isso pra vocês porque eu tô usando ela em conjunto com as outras, não fiz nenhum teste específico. Gosto muito das outras, percebi que ela segue o mesmo clima ali nas minhas unhas, então, eu acho que ela tá no mesmo nível das outras, sabe? Não vou dizer nada, pra mim ela tá funcionando bem. Tô usando ela como base de manutenção, as unhas já estão bem grandes. Na verdade, estão precisando dar uma diminuidinha essa semana e eu acho que ela ajuda bem, crescer bem, também fortes, bem bonitas. Estão diminuindo a amarelar também, mas é outro quesito que ela não fazia, né? Que eu vou explicar já já pra vocês. Eu acho que ela fica bem brilhosa. Se você quer usar somente uma base, não tem costume de usar esmalte, eu acho que ela fica com aparência bonita, sabe? Nas unhas. Gosto muito desse quesito. Não que eu vá usar muito desse gênero, mas gosto. A segunda base que eu tô usando hoje é uma base fosca. Eu tô usando a Matza Wrap da Morgan Taylor, que é uma cobertura fosca, na verdade. Mas, como eu tô usando pela, na quesito, segunda base para dar uma má proteção às unhas, diminuir as manchas, vermelho, geralmente mancha, tá, gente? Então, cuidado. E vocês perceberam que as unhas estão ficando um pouquinho mais claras. Mas eu acho que o quesito usar muito esmaltes, geralmente, faz elas ficarem um pouquinho nas amareladas. Troco muito esmalte, uso muita coisa, faz parte. Mas eu uso, às vezes, alguns que mancham, principalmente em novembro. Porque tem uns azuis e uns verdes aí que, olha, vou contar pra vocês, hein? Foi o ó nesse mês passado. Mas eu achei que elas estão conseguindo sobreviver bem. Então, eu tô usando essas duas bases. Uma no quesito tratamento, a outra no quesito proteção. Pra as unhas ficarem, o quê? Mais saudáveis, né? Ou, pelo menos, com aparência. Porque as bichinhas sofrem, tadinhas. Elas trabalham tanto. E é isso, gente. Perceberam que elas estão ficando mais clarinhas, né? Eu tô achando. Tô gostando desse momento delas. Eu tô achando que elas estão bem positivas. Aí, vem daqui a pouco, eu falo assim. Aí, vem um vermelho aí. E tudo nelas. Vai, tudo bem. Os esmaltes que eu selecionei pra hoje são dois, na verdade. Eu vou usar primeiro o 40 graus da Colorama. O meu vedrinho é o antigo. Mas eu sei que a fórmula não muda muito, não, tá? Gosto muito desse tom de vermelho. Já usei muitas vezes. E uma coisa que eu tenho a dizer pra vocês é que eu acho que ele tem uma consistência ótima. Ele tem a aparência de ser gel. Mas, na verdade, ele não é, tá, gente? E eu peguei muito no pincel dessa vez. Ele tem uma consistência bem fina. Mas, como vocês podem ver, ele cobriu bastante. Eu tô usando esse vermelho como base para o outro esmalte. Que é um esmalte glitter cobertura. Então, eu selecionei um vermelho que fosse um tom mais claro. Podia ser também exatamente o tom da cobertura. Mas, eu selecionei um mais claro que daria bom, daria tudo certo. O de cobertura é meio gel. Então, eu queria uma cobertura mais de 100% vermelha. Aí, eu selecionei um vermelhinho pra passar por baixo. Que é esse aqui. Poderia passar uma camada só? Poderia. Mas, eu decidi passar duas camadas desse. Porque eu queria mais camadas do esmalte cremoso do que do esmalte com glitter. Pra unha ficar mais lisinha e mais bonitinha, tá, gente? Eu acho esse esmalte aqui mais fininho. Como eu falei pra vocês. Não gosto muito desse pincel da Colorama. Eu tenho poucos da Colorama exatamente por esse motivo. Esse pincel e eu, a gente não é muito feliz junto. Mas, tudo bem, né? Eu não tenho problema nenhum pra passar. Eu só acho muito simples. Muito fininho. Muito... Dá mais trabalho. Mas, seguimos. Eu passei duas camadas dele. Esperei secar até bem pouco tempo. Porque esses daqui secam rapidinho, né? Acho que foi menos de três minutos. Já tinha secado completamente. Aí, eu venho com a segunda camada. Eu sempre faço contorno em todas as camadas. Todas as unhas. Sempre. Porque eu acho que a finalização fica mais bonita. Eu acho que não gruda aquela parte próxima ali da cutícula. Quando você já retira logo o contorninho. Enquanto ela ainda tá semi-molhada. Fica uma aparência mais perfeitinha. Não limpei as unhas. E eu vou explicar pra vocês por que na próxima fase, tá? Mas, eu acho esse vermelho aqui muito bonito. E ele é bem fiel à cor dele. Geralmente fica perfeitinho a cor do vidrinho. Com duas camadas. Geralmente, ó. Top. Eu, às vezes, passo três. Porque, como eu falei pra vocês, ele é um pouco fino. Mas, dessa vez, passei duas. E seguimos para o próximo. Eu comprei esse daqui. Eu acho que foi no ano passado. Esse é o Christmas. Ele foi da Francine Monteiro. É um esbalte artesanal. Eu comprei quando ela lançou a primeira coleção. E ele tem um fundinho vermelhado gel. Sério. Mas, ele é praticamente puro glitter. Sério. Tem glitter de dois tamanhos. O hexagonal maior. E um quadradinho menor. Que não é muito bolinha, não. É mais pro quadradinho, tá? Ele tem uma consistência um pouquinho mais grossa. Como eu não queria passar somente glitter. E ficar uma camada muito grossa. Muito estranha. Eu resolvi passar uma camada do vermelho embaixo. Dá pra vocês perceberem que ele é um vermelho um pouquinho mais escuro. Não tem problema. Contanto que o vermelho não seja mais escuro do que isso aqui de base. Tá tudo certo. Que ele vai cobrir. E aí, ele vai dar o tom final. Cuidado na hora de passar glitter. Ele vem bastante no pincel. Mas, ele pode se amontoar no local só da unha. Então, tenta arrastar pra cobrir a unha mais ou menos toda. Não precisa ser super certinho. Mas, pra não ficar uma bota num canto só, tá gente? Eu passei um diluidor. Eu achei que ele tava um pouquinho grosso. Acontece geralmente isso com glitter. Por questão da base mesmo do glitter. Ser um pouquinho mais grossa pra poder carregá-lo, né? Eu botei umas cinco gotinhas de diluidor. E eu achei que tá perfeito, tá? Mas, isso é normal. Às vezes, esmaltos artesanais. Eles modificam um pouquinho a fórmula com o passado tempo. É a segunda vez que eu tô usando ele. Eu usei no ano passado. Fiz swatch. Vou mostrar aqui em cima pra vocês. E o motivo de eu não ter limpado as unhas antes de passar o glitter. Porque se uma ou outra bolinha de glitter passar ali do contorno. Ela vai colar no esmalte que eu usei anteriormente. Como dá pra vocês verem aqui. E não direto na mão. Que dificulta tudo quando você vai limpar, né? Então, agora que ela já colou ali no outro esmaltinho. Agora fica fácil. Agora a gente limpa no modo normal. Vai tudo certo. Vai todo mundo embora. Fica tudo perfeito, tá? Finalização. Extra brilho roxinho. Eu sempre finalizo com o extra brilho roxinho glitter. Eu acho que fica mais bonito. O glitter fica meio tridimensional. Assim, brilhoso. Super pá. Tô usando o Indomável da Big Universe. Pode ser qualquer um roxinho da sua preferência. Sei que tem gente que usa alguns extra brilhos mais transparentes. Porque prefere uma coisa ou outra. Mas eu acho que faz diferença quando a gente tá passando por cima de um glitter. Principalmente esses assim que tem um brilho meio holográfico. Dá pra vocês verem que esse aqui tem uns brilhos mais avermelhados. Uns meio amarelates que vão mudando de cor. Então, eu acho que o glitter, ele precisa desse toque final. Eu gosto de passar uma camada generosa de extra brilho. Pra poder alisar bem. Vocês sabem que glitter, às vezes, deixa, né? Um pouquinho granuloso ali. Quando você passa o dedo, você sente. Passa uma camada generosa de extra brilho. Finaliza na pontinha. Desse jeito, assim, como eu tô fazendo. Pra não ficar nenhum glitter sobrando ali. Que às vezes fica, né, gente? E tá pronto o sorvetinho. Eu gosto. Assim, eu amo. Já usei várias vezes, assim, com bastante glitter. Com bastante glamour. Sei que não é pra todo mundo. Sei que muita gente acha muito cheguei. Mas eu acho que tem tudo a ver com o Natal. Nosso momento natalino está chegando. Nas unhas natalinas o quê? Vem aí. Então, já comecei com uma maravilhosa. Bem perfeita. Bem cheguei, né, gente? E mais fácil do que isso não tem, né? Eu sempre falo pra vocês. Comprem glitters diferentes. Dá pra gente usar sempre. Dá pra gente combinar com outras esmaltes. Dá pra fazer umas coisinhas bonitinhas. E é muito rápido pra fazer. Fiz as duas mãos, ó. Sem problema nenhum. Ficaram lindas e maravilhosas. E é isso. Essas são as unhas da semana. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei. Ah, pra tirar? Bem facinho, tá, gente? V sondern é muito rápido. V rações vão vocês finalmenteМens! Porque eu vou orador a gente... Varo que é muito tarde. Me aでも que eu ame. Varo que é muito fácil. Varo que é passage PWGAS! Se eu faço? Viken pá. Tchau.